A partir de agora, você vai ter uma companhia diferente no seu dia a dia. Esse é o Contando Causas, o mais novo podcast do Superior Tribunal de Justiça. A cada episódio, temas de interesse da sociedade com os entendimentos do STJ sobre o assunto. Afinal, a justiça faz parte da nossa rotina. Conhece um casal que se divorciou? A justiça entra nesse caso. Você tem um animal de estimação? Sabe que ele também tem direitos? Ou quer saber como podemos combater a corrupção? O Poder Judiciário é um dos caminhos. Os temas estão no bate-papo leve e fácil de cumprindo. Tudo isso na palma da sua mão ou pelo dispositivo que preferir. É o podcast Contando Causas, disponível no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E aí